O filme brasileiro Corações Sujos foi ovacionado em sua estreia internacional no Festival de Cinema de Montreal. A produção, dirigida por Vicente Amorim, é a única latino-americana competindo na sessão oficial de longas metragens. A história do filme conta como parte da comunidade japonesa no Brasil se recusou a acreditar que o Japão tivesse perdido a Segunda Guerra Mundial. Aqueles que admitiam a derrota eram chamados de Corações Sujos e perseguidos como traidores. Vicente Amorim reconheceu que a reação dos espectadores foi ótima, mas disse que é difícil antecipar como será a aceitação do grande público. A produção, que tem o ator Eduardo Moscoves no elenco, deve estrear nos cinemas no dia 28 de outubro. Em Montreal, Corações Sujos disputa o prêmio principal com outros 19 títulos. E o nao de os irmãos? Corações Sujos Dados Corações Sujos Corações Sujos Corações Sujos Agora são seus Estados Unidos